Piques em do Crie Psycho Designers Oh, rei das capas BG Caué Souza Simplesmente incomparável Eu vou te machucar, eu vou te machucar, eu vou te machucar 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 Faz a coreografia Dança e rebola no baile menina Fica a vontade de chapa de bebida Faz tiktok, se envolve uma amiga Sempre, sempre tem foto na história Ela de Gucci, eu de Maricói De Mielo, ela de Apple Watch Eu de Mizunela, de Nike Shox Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o... BG C-C-Caue Souza Ignorando os que se dizem concorrência Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o... Oh, corte na égua por o... Oh, passei de navega igual um... BG Rô na minha bala loja Like peitada loja Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o... BG Oh, passei de navega igual um... BG Rô na minha bala loja Like peitada loja Tropa do BG 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 Ninguém te forfou Tu veio porque quis tu tá na teta de abaixo Da tropa do BG Ninguém te forfou Tu veio porque quis tu tá na teta de abaixo Da tropa do BG Agora aguenta Agora aguenta O DJ BT tifu tifu com violência Agora aguenta Agora aguenta A tropa do BG Tifu com violência Agora aguenta Agora aguenta O DJ BT tifu tifu com violência Eu não penso mais em você, hoje eu tô mais pra frente Não tem mais eu e você, não existe mais a gente Tchau, não te quero mais, vou viver o mundão Se ficou pra trás, é marcha no bairro Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa, tchau Não te quero mais, vou viver o mundão Se ficou pra trás, é marcha no bairro Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa, tchau Não te quero mais, vou viver o mundão Se ficou pra trás, é marcha no bairro Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa, tchau Sou eu, MC Rick na voz Vai segurando, vai segurando, tá? Ela se arruma toda, pra vim cá, fica pela E trabalha Benji Cauê Souza Ignorando os que se dizem concorrência Hoje eu taco nela firme E só vou para mentir E um dia foi me inimigo Hoje a amizade colorida Cabelo disfarçadinho Tom Brancelha tá no grau Me olhei no espelho E avistei foi o lobo mau Ula lau Tchau, tchau, tchau